O Trifiner tem grandes problemas com a família dele, por causa do Jerusson lhe dar pau. O Trifiner bondou a irmã dele pra ter essa voz que tem, que cantou com ele num momento confusa. Essa música só veio assim por causa dele levar a irmã dele. Ele entregou a irmã dele e a mãe dele uma vez já foi no Falangola, explicou isso. Quem tiver dúvida, pode investigar. Eu não falo a toa, Josef Duwey não fala a toa. E sempre que a mãe dele ouve essa música, ouve a voz da irmã dele, põe sempre a chorar. Põe sempre a pensar as coisas que passaram juntos. Ele não devia fazer isso, é muito triste, muito triste. É verdade.